A presidência, nos termos o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência, informo o recebimento da seguinte correspondência, ofício do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, publicado no Diário Oficial, melhor dizendo, Diário do Legislativo, de 27 de 6 de 2019, solicitando apoio dessa Casa para aprovação do Projeto de Lei nº 850 de 2019, concede aos policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, agentes penitenciários e membros das Forças Armadas, isenção de tarifa nos transportes públicos, coletivos e intermunicipais do Estado. Matéria recebida e designação de relator. Deputado, a presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foram indignadas como relatores. Projeto de Lei nº 5454, de 2018, deputado professor Irineu, 819 de 2019, deputado Celinho do Sintrocel. Essa presidência avoga para ser relator aí do Projeto de Lei nº 542, de 2019, em primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Deputado Alencar da Silveira Júnior, nós nos alegramos muito com a presença dos dignos companheiros aqui, enaltecendo os trabalhos da nossa comissão nessa tarde. O presidência acusa o recebimento do requerimento de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que solicita a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5163, barra 2018, de sua autoria. Indago, deputado, se gostaria. Senhor presidente, é só para solicitar mesmo a retirada. Nós vamos dar uma analisada para a gente dar uma sequência nele. Obrigado. Em votação, retirada do requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Projeto de Lei nº 5.439, de 2018, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autorize o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu, de autoria do deputado Inácio França, de relatoria do deputado professor Irineu. Indago o relator se está preparado para emitir o seu parecer. Está pronto o parecer, seu presidente? Pois não, meu doutor. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 5.439, de 2018, de autoria do deputado Inácio França, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Paracatu. A matéria foi distribuída às comissões de Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Vem agora o projeto a este órgão colegiado, para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12. O projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia AMG 2605, do entroncamento com a rodovia AMG 188, ao entroncamento com a Avenida Bias Fortes, do município de Paracatu, com extensão de 2 quilômetros. Eu autorizo o Poder Executivo a doar a esse município a área correspondente a esse trecho rodoviário, a fim de que passe a integrar o perímetro urbano de Paracatu como via urbana. Também estabelece que o trecho de rodovia, objeto da doação que se trata a esta lei, reverterá o patrimônio do Estado. Se no prazo de cinco anos contada a publicação da lei autorizativa, não lhe vier sido dada a destinação prevista. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou, entre outras questões, que a transferência do citado trecho daquele município não implica alteração em sua natureza jurídica, a de bem de uso comum do povo, mas tão somente na titularidade do imóvel que passará a integrar o patrimônio municipal. Essa comissão solicitou nos termos do artigo 301 do Regimento Interno que a matéria fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informasse a esta casa a situação efetiva do trecho de rodovia, objeto da mencionada proposição e se haveria algum óbito à transferência do domínio preteado. Em resposta, o Departamento de Edificações e Estrada de Rodagem encaminhou o FIS contendo o parecer favorável à aprovação. Por sua vez, a Prefeitura de Paracatu, por meio de ofício, mostrou-se favorável à aprovação da matéria em questão para que possa executar as obras de infraestrutura do projeto de sistema viário municipal, o que exige a apresentação da lei de doação do trecho da rodovia preteada para isso. Observou ainda a importância dessas obras para estimular o desenvolvimento econômico de toda a região que está localizado no município, o município de Paracatu. De nossa parte, lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do Poder Executivo fazer tal doação. Se efetivado, o bem passará para a jurisdição municipal e será inserido em seu perímetro urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vislumbramos óbvios para que a matéria prospere. Uma vez que o trecho rodoviário em questão continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeada pelo Executivo Municipal. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.439 no primeiro turno. Em votação, parecia o deputado professor Irine e os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram aprovados. O projeto de lei 83-2019 dispõe sobre a utilização preferencial de areia descartada de fundição nas obras de construção e conservação de rodovias e de cobertura de aterros sanitários no Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Sua análise preliminar à Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, funcionalidade e legalidade da matéria na forma apresentada. Vem agora a proposição este ao colegiado, para dele receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 12 do Regimento Interno. A razão da semelhança de objeto foi anexada à proposição do projeto de lei nº 3.403-2-2016, cujo desarquivamento foi requerido pelo deputado Tadeu Martins Leite. Quanto à análise do mérito que cabe a essa comissão, é sabido que a areia descartada de fundição, ADF, é um dos resíduos sólidos de maior volume na indústria. Segundo a Deliberação Normativa COPAN nº 196-3-4-2014, é definida como areia proveniente do processo de fabricação de peças fundidas, tais como areias de macharia, de moldagem, areia verde, preta, de despoeiramento, de varrição, entre outras areias, que sejam classificadas conforme a BNT-NBR 1004, como resíduo classe 2, não perigoso, livre de mistura ou qualquer outro resíduo ou material estranho ao processo que altere suas características. Como é notória a importância do setor de fundição para a economia do país, são exigidos esforços concentrados e procedimentos adequados para a destinação ambientalmente correta dos resíduos gerados por esse segmento. Nesse sentido, em 2009, a ABNT baixou a norma NBR 15.702, estabelece as diretrizes para aplicação de areias descartadas de fundição com matéria-prima em concreto asfáltico, cobertura de ar em aterro sanitário, estabelecendo a caracterização desse material com indicações de reutilização, reciclagem, processamento e gerenciamento. Em 15.04.2014, a Comissão de Ambiente realizou audiência pública para discutir essa questão na oportunidade de representantes da FEAM e da FIENG, concordaram quanto à possibilidade de uso dessa areia para os fins previstos, desde que se cumprissem os critérios previstos para sua utilização em consonância com as normas existentes. A exemplo da referida norma da ABNT, na ocasião, entendeu-se que, do ponto de vista técnico, a questão estava regulamentada em nosso Estado. Neste contexto, entendemos que os problemas que poderiam ser causados pelo uso inadequado de ADF na construção de rodovias, são superados pela forma como está redigido o projeto e análise, uma vez que será utilizada preferencialmente a areia descartada de fundição, observadas às normas técnicas pertinentes. Ressaltamos que a proposição ressalva que o emprego de outra espécie de areia nas obras públicas será admitido apenas mediante justificação baseada em critérios técnicos e econômicos, ou que julgamos adequados. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 83-2019, no primeiro turno, da forma apresentada. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Segunda fase de instrução e votação de proposições dispensas apreciação no plenário. Projeto de lei 815, turno único, de autoria do deputado Agostinho Patrus, da denominação rodovia LMG 726, que liga BR-365 ao município do presidente Olegário. Em votação, o relator opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, projeto. Os deputados que aprovam permaneçam pelo processo nominal. Os deputados, caso por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco? Como voto, deputado professor Irineu? Sim. Como voto, deputado Celinho Sintrossel? O voto é sim, presidente. Meu voto também registra-se a sim. Aprovado a proposição. Requerimento 1.518, de 2019, turno único, é que seja encaminhado aos 81 senadores da República o pedido de providência para que apresentem emendas ao projeto de lei ao Senado nº 66, de 2014, que altera a Lei nº 6766, de 79, de forma que seja alterada a área de distância das faixas de domínio públicas rodovias e ferrovias destinadas às ocupações urbanas, de autoria da Comissão de Segurança Pública. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1536, de 2019, da Comissão de Defesa dos Direitos e Pessoas com Deficiência, requer seja encaminhado a CETOP, pedido de providência para que seja instalado serviço de ouvidoria destinado a atendimento dos usuários de transporte coletivo rodoviário do Estado. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1543, da deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhada a CEPLAG, pedido de providência para a inclusão das comunidades do Bonfim, Córrego Vermelho, Córrego São Pedro do Itimirim, do Córrego Japão, do Córrego dos Piaus e do Córrego do Jacome, nº 1 e 2, pertencentes ao município de Coluna, no programa de acesso à internet e à telefonia móvel. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1544, de autoria, deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência para que seja garantido acesso à internet e à telefonia móvel dos povoados de Pirapitim e São Caetano, município de Caputira. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1592, da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias, requer seja encaminhado ao MP Federal, pedido de providência para que sejam realizados estudos para a propositura de uma ação direta, ADI, em caso de aprovação do Projeto de Lei Federal 26-2018, que cria o direito de permanência de edifícios construídos ao longo da faixa de domínio das ferrovias, rodovias e dutos. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1629, da deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência para a inclusão dos povoados de Fundão, de Matos e de Jordão, do município de Bom Fim, programa de acesso à internet, serviço de telefonia móvel, em votação, os requerimentos, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1654, da deputada Lismar Prado, requer seja encaminhado a CEMIG, pedido de providência para análise urgente dos projetos de iluminação pública do viaduto da Rua Olegário Maciel e do Terminal Dona Zumira, no município de Uberlândia, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1656, requer seja encaminhado a Ferrovia Centro-Atlântica e a VLI Logística, pedido de providências para a implementação de uma linha de transporte passageiros por via ferro entre o município de Curvelo e o município de Cordesburgo, projeto denominado Trem Turístico e Cultural das Terras do Curvelo, as Terras de Guimarães Rosa, com o objetivo de agregar valor aos destinos turísticos da região, especialmente do Complexo Cultural de Curvelo, sediado no prédio da Antiga Estação Ferroviária da Cidade, ao Museu Guimarães Rosa e à Gruta de Maquiné, em Cordesburgo, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1663-2019, deputada Ione Pinheiro, requer seja encaminhado a ser plaga, pedido de providências para garantir acesso à internet, ao serviço de telefonia móvel do sítio de Palmeiras, município de Capela Nova, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 1892, turno único, requer seja encaminhado. A NTP, pedido de providências para que seja realizada a nova audiência do Estado, que seja realizada na Assembleia Legislativa, para debater a renovação da concessão da Malha Ferroviária, concedida à MRS Logística, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Obrigado. Obrigado. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei 5.238 de 2018. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento em comissão 2687-2019. Deputado Gustavo Santana e deputado Neilando Pimenta. Os deputados que subscrevem, requer, em termos do artigo 103, inciso 3, alineado ao regimento terno, encaminhado à Secretaria de Fazenda, pedir de providência para que seja realizado o sudo para a redução do ICMS incidente sobre o querosene de aviação. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2688. De autoria também, Gustavo Santana e deputado Neilando Pimenta. Seja encaminhado à Codemig, pedir de providência para que seja estudada uma forma de realizar uma transição para que o município de Tchauflotone não se prejudique pela interrupção imediata dos voos. O projeto Voe Minas, em votação, requerimento, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 2689. Também, Gustavo Santana e Neilando Pimenta. Seja encaminhado à Codemig, pedir de providência para que sejam mantidos os voos para o município de Caratinga no programa Voe Minas. Dos mesmos deputados, requerimento 2691. Seja encaminhado à Codemig, pedir de providências para que os voos de Tchauflotone no programa Voe Minas sejam mantidos. Também, os deputados 2692. Requerimento que seja encaminhado a ANAC, pedir de providência para que seja autorizado o aumento do número de passageiros de 9 para 12 no voo realizado no programa Voe Minas, para Tchauflotone. Do deputado Bosco, requerimento 2642. Requer seja formulado voto e congratulações com a diretoria da BH Airport pela conquista do prêmio anual Airport Service Quality. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. 2643. Deputado Mauro Tramonte, seja encaminhado à CETOP, pedir de providência para que viabilize junto à concessionária na Sendas Gerais a construção de uma rotatória Trevo na rodovia MG 050. Votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Posso votar todos os Tramontes? Requerimento 2644. Deputado Mauro Tramonte, requer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para viabilizar obras de recuperação e manutenção da rodovia MG 434. Também, deputado Mauro Tramonte, requerimento 2645. Quer seja encaminhado ao DR, pedido de providência para viabilizar obras de reparo e manutenção da rodovia Ana Antônia Merlin, no Cilindro de Porto de Caldas, Palmeiral. Também, do deputado Mauro Tramonte, 2643, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que viabilize o credenciamento de centro de formação de condutores de ciclomotores em todas as regiões do Estado. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, cada um por sua vez, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 2676. Deputado Céline Sintrossel, seja realizada audiência de convidados para debater a proposta de concessões e parcerias públicas e privadas da BR-381 de Belo Horizonte, a governador Valadares, e na BR-262 até Viana, no Espírito Santo, seus desdobramentos e suas consequências para os usuários da rodovia e a população do seu entorno. Também do deputado Céline Sintrossel, seja realizada audiência pública e discutir a proposta de concessões e parcerias públicas e privadas da BR-381, trecho Liga BH, a Valadares, BR-262 até Viana, e seus desdobramentos e suas consequências para os usuários das rodovias. Em votação, ambos os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento de comissão nº 2.709, deputado Gustavo Santana, é que seja encaminhado ao DR e a CETOP, pedido de providência para retomar das obras de continuidade do asfalto na BMG 280, entre Alto Rio Doce e Dores do Turvo. Também do deputado Gustavo Santana, seja encaminhado, melhor dizendo, nos termos do art. 103, inciso 3, alineado, regimento de terça, seja encaminhado da empresa vivo. Pedido de providência para instalação de antena para captação da rede móvel e telefonia no povoado de Santa Cruz, município de Cruzeiro Novo. Em votação, ambos os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovados. Requerimentos nº 2.647 a 2.667, 2669, 2670, 2671 e 2673, todos os deputados Selinho Sintrocel, requer seja encaminhado a CEPLAG, pedido de providência para que as seguintes localidades tenham acesso à internet e à telefonia móvel, através do programa Alô Minas. Distrito de Porteira Grande, comunidades de Leandros e Cocais, das Estrelas, município de Antônio Dias, comunidade de Água Branca dos Bois, Igrejinha São Marcos, São Benedito do Giraldo, Zé Gonçalves, de Tesouros, município de Araçuaí, comunidade de São Geraldo, despovoado de São Luís e Barnabé, no município de Conceição de Ipanema, distrito de Vargem Grande, no município de São João do Mantenim. Distrito de São Sebastião de Óculos, Bico Iba, Santana do Tabuleiro, Cornélio Alves, São Vicente da Estrela, no município de Raul Soares, distrito de Penedia, Rancho Novo, Morro Vermelho, Antônio dos Santos, município de Caeté, povoado de Pompéu, no município de Assucena, comunidade de Três Barras, Meloso, Capitão Felizardo, Candês, Campo Redondo, Tijucal, município de Conceição do Mato Dentro, distrito de Bananal de Sim, Bananal de Baixo, Dom Carlotto, povoado de Pega Bem, município de Tarumirim, distrito de Aimorezinho, município de Serra dos Aimores, comunidade de Zidoro, Capixaba, Biboca, bairro Boa Vista, Vista Alegre, município de São José do Goiabau, comunidade de Sossego, Silveira, Lobo de Ericeira, no município de Santana do Deserto, comunidade do Achado, município de Santana do Paraíso, povoado do Rodeador, município de Rubelita, comunidade de Igrejinho, povoado de Ribeirão Santa Cruz, município de Poté, distrito de Gabriel Passos, município de Nanuque, povoado Mairinque, município de Carlos Chagas, comunidade de Santa Rita, Antunes, Mundo Novo e a sede de Parque Sadoal do Rio Doce, município de Marliéria, distrito de Lavrinha, comunidade de Braço, município de Joanesia, comunidade de Barra Alegre e Ipia, município de Jaguaraçu, comunidade de Água Limpa dos Gonçalves, Água Limpa dos Vieiras, Água Limpa dos Viano e o povoado Boachá, município de Paba, distrito de São Geraldo e comunidade povoado de Santo André, município de Francisco Sá, comunidade de Cocais de Baixo e Cocais de Cima, município de Coronel Fabriciano, distrito de Umburanas, município de Bertópolis, povoado de Turvo, no município de Alvinópolis. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, todos de autoria, deputado Célio e Sintrocel, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. O senhor acabou de fazer do mesmo teor, depois eu vejo isso aí. Requerimento 2631, de autoria do deputado Mauro Tramonte. Requerimento 2777, requerimento 2990, deputado Sargento Rodrigues. Requerimentos 2999-3020, todos os deputados de Ailano Pimenta, em requer, sejam encaminhados a secretarizar do plano de amediatão, CEPLAG, pedido de providência para os seguintes localizados, localizados tenham acesso ao serviço de internet, telefonia. Ordem do dia, terceira fase, compreende relatório de visita técnica realizado por essa comissão 24-6-2019, de autoria da deputada Marília Campos, em contagem e relatoria de autoria do deputado professor Irineu. Indago ao relator, deputado professor Irineu, que está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Está pronto o relatório, presidente? Pronto para poder... a gente está apresentando aqui na comissão. Finalidade, relatório de visita técnica, finalidade avaliar o andamento das obras do DR no Corte do Ferrugem, em contagem. Locais visitados, rua Nossa Senhora de Fátima, 515, bairro Aga Branca e avenida Rio Volga, em contagem. Atendendo o requerimento da comissão de autoria da deputada Marília Campos, a comissão de transporte, comunicação e obras públicas esteve em 24-6-2019, no município de contagem, com a finalidade de avaliar o andamento das obras do DR no Corte do Ferrugem. A visita contou com a participação da deputada Marília Campos, deputado professor Irineu, vice-presidente da comissão, e foi acompanhado no todo, em parte, por Hélio Lopes de Oliveira, filho diretor de edificações do Departamento de Estrada de Rodagem DR, Eduardo Eustácio de Moraes, assessor técnico da Secretaria de Meio Ambiente, de contagem, Rubens Campos e Daniel do Irineu, vereadores em contagem. Tadeu Henrique de Assis, coordenador das obras do Programa de Aceleração do Crescimento em contagem, Sebastião Santos, presidente da Associação dos Moradores da região. A visita foi iniciada em prédio de apartamentos viabilizada pelo PAC, cujas obras estão paralisadas. O projeto em questão diz respeito ao saneamento e à drenagem das bacias, dos corres do Ferrugem e do Riacho das Pedras, inclui também a construção de moradias para mais de 600 famílias que foram retiradas de suas casas há 10 anos. Essas intervenções fazem parte de um grande conjunto amplo de obras que já foram realizadas para a revitalização da bacia do Rio Arrudes, na região metropolitana. A deputada Marília Campos, que era a prefeita de contagem quando o projeto foi elaborado e as obras tiveram início, lembrou o empenho do Poder Executivo local para que as intervenções fossem realizadas, com o principal objetivo de evitar os danos causados pelas constantes enchentes na região. Essas obras são cruciais para a cidade e para as pessoas, cujas casas foram desapropriadas há tanto tempo, afirmou o parlamentar. Para a execução das obras, a população que vive em áreas de risco sujeito a enchentes constantes foi retirada desses locais e ganhou o direito de receber um apartamento. Em outra frente, de intervenção, foram previstas a drenagem e o saneamento dessas áreas, bem como a construção de quatro bacias de contenção popularmente chamadas de piscinões, de modo a evitar enchentes no município de contagem. A primeira fase do projeto previa a entrega de 640 apartamentos para alojar as famílias construídos com recursos do PAC, lançado pelo governo federal em 2007. O dinheiro repassado está depositado em uma conta na Caixa Econômica Federal, todavia parte dos valores cerca de R$ 20 milhões deveria ser pago pelo Estado, a título de contrapartida, o que não aconteceu. De acordo com a Hélia Oliveira Filho, diretor do DR, estão disponíveis na Caixa Federal cerca de R$ 15 milhões em verba federal para a conclusão das obras. No entanto, o dinheiro não será liberado enquanto não houver a contrapartida do Estado. A crise financeira, por que passa em Minas Gerais, seria o motivo da retenção desses recursos. Assim, sem receber pelas obras, a construtora responsável foi obrigada a paralisá-las, apenas 32 apartamentos foram entregues. Outros 304 estão em fase de acabamento, mas os trabalhos estão parados desde novembro de 2018. As unidades habitacionais dos bairros Lágua Branca, visitadas pela comissão, encontram-se praticamente concluídas, porém, outros lotes de obras estão mais atrasados. Os beneficiários estão ansiosos e temem que os apartamentos sejam invadidos. Líderes comunitários que acompanharam a visita afirmaram que muitos moradores até já ameaçaram ocupar os apartamentos inacabados por estarem cansados de tanto esperar pela conclusão. Nesse contexto, enquanto aguarda a entrega dos apartamentos, os contemplados têm o direito de receber uma bolsa-aluguel no valor de R$ 500,00, condição de causa que causa desconforto e prejuízo para todos os envolvidos. Para o governo estadual, a obrigação de pagar a bolsa gera uma despesa anual de mais de R$ 3 milhões. Dessa forma, em 10 anos, já foram gastos mais de R$ 30 milhões para o custeio dos aluguéis, valor muito acima do necessário para a conclusão das obras dos apartamentos. Para os beneficiários, a situação gera desgaste, pois, segundo Sebastião Santos, presidente da Associação de Moradores, R$ 500,00 são insuficientes para pagar aluguéis na região, considerada central e bem estruturada. Isso obriga as famílias a morarem em regiões mais distantes e menos assistidas pelos serviços públicos. No que se refere às obras das bacias de contenção de enchentes, apenas uma delas avançou, que fica no Riacho das Pedras, local que também foi visitada pelos parlamentares. Outras três aguardam início das intervenções. A obra do Riacho das Pedras também está adiantada e tem recursos garantidos em conta, na Caixa, em valores que giram em torno de R$ 100 milhões. Devido a um problema de falta, a falta de certidão negativa de débito do Estado de Minas Gerais, a conta teria sido bloqueada e a ausência de pagamento para a construtora responsável levou à sua paralisação. Ao fim da visita, a deputada afirmou que a comissão irá valer de todas as informações coletadas e tentar restabelecer uma agenda com o governo estadual, para que as obras sejam retomadas e concluídas o mais rápido possível. Este deputado também prometeu empenho para a retomada das obras, e, infelizmente, nós, os legisladores, não podemos executar nada. Mas vamos cobrar do governo os recursos para elas, afirmou. Fala de comissões, 4 de julho de 2019. Este é o nosso relatório, senhor presidente. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado, solicita a sua publicação. Indago a deputada Marília Campos, que foi autora do requerimento, se gostaria de fazer uso da palavra. Depois da aprovação, presidente, ou já foi aprovado? Então, eu quero, sim, presidente, primeiro, para parabenizar o relator, o deputado estadual, professor Irineu, que é de contagem. Também parabenizar a comissão pela celeridade na realização dessa visita técnica. Eu sei que é uma comissão muito atuante, que tem muitas agendas, mas o fato de ter priorizado essa agenda, para nós, acredito que o deputado Irineu também, é da maior importância. Mas queria apenas complementar, senhor presidente, porque, como o senhor deve ter percebido, eu estive na reunião onde o secretário de Infraestrutura do Estado esteve presente, e eu tive a oportunidade de indagar o secretário sobre essas obras que estão paralisadas. E, na época, ele, se eu não estou enganada, mas podemos conferir nas notas taquigráficas, ele nos informou, em primeiro lugar, que as obras habitacionais, que ele estimava no valor de 27 milhões, para a conclusão, elas seriam arcadas pelo município de Contagem, e que eles não continuariam as obras de drenagem, que é a construção ou a continuidade das obras, que são as bacias, para conter as águas de chuva que vão para o Rio Arrudas. Eu quero informar para os senhores que, depois, logo dessa visita técnica, em que eu estive na Caixa Econômica Federal, para ver exatamente como é que estavam os recursos, a possibilidade do município assumir a conclusão dessas obras habitacionais. Em primeiro lugar, em relação à conclusão das obras habitacionais, não tem como, deputado Eneu, ou município assumir a execução de obras. Isso já foi descartado pela Caixa Econômica Federal. Essa obra, essas obras, deputados, elas fazem parte de um convênio que envolve o Estado, Prefeitura de Contagem, Prefeitura de Belo Horizonte e também o governo do Estado. Portanto, não teria legalidade e nem não tem como operar em função do modelo de convênio que era oriundo do PAC, que é o Programa de Aceleração Econômica. Portanto, terminar essas obras habitacionais caberá ao Estado de Minas Gerais dentro do seu orçamento, que, segundo a Caixa Econômica Federal, precisaria em torno de 34, 35 milhões para a conclusão dessas obras. E, bem lembrado, no relatório que o deputado Eneu apresentou, já temos 10 anos que essas obras iniciaram. São 10 anos que essas famílias vivem na incerteza e que o Estado paga a Bolsa Família. Se tivesse já construído o que foi gasto com Bolsa Família, Bolsa Família não, Bolsa Habitacional ou Bolsa Aluguel, essas obras já deveriam ser concluídas. Portanto, eu quero aqui apresentar um requerimento oral e pediria que a consultoria faça o requerimento, não sei se V. Exª aprovaria hoje, mas poderia ser para uma próxima reunião, de que o Estado considere a conclusão dessas obras como prioritárias, uma vez que 600 famílias estão nessa expectativa de conclusão das obras, já existem terrenos, uma obra já está para ser concluída, uma segunda já iniciou, e a terceira e quarta, que são os lotes, ainda não iniciaram, mas tem lá os terrenos para serem feitas as obras habitacionais. Isso o senhor sabe muito bem, importante para as famílias, mas importante para gerar emprego, porque nós sabemos que obra de construção civil enfrenta o problema do desemprego. Então, seria um importante investimento para o Estado, investimento social, e investimento também na questão dos empregos. Segundo, Sr. Presidente, o senhor viu também... Deputada Marília, só um segundo, eu peço as minhas excusas, mas eu vou ter que passar a presidência para o deputado professor Irineu, em virtude de um compromisso aqui de última hora. Com a presidência, passo a presidência, então, ao vice-presidente e deputado professor Irineu. Obrigada. Obrigado, presidente e deputado Leoportella. E com a palavra, para continuar as suas considerações, a deputada Marília Campos. Segundo, Sr. Presidente, como o senhor mesmo colocou no seu relatório, as obras de drenagem, que são as cinco bacias, uma já iniciada, como o senhor mesmo relatou, e as outras, com terrenos que já foram desapropriados pelos recursos do PAC, são fundamentais para a contenção de enchentes. Mas eu quero dizer que muitas desses locais também teve desapropriação das famílias. E, por incrível que pareça, tem recurso para realizar essas obras. Eu fui lá na Caixa e pude constatar 195 milhões depositados na Caixa Econômica Federal para a conclusão das obras de drenagem, que o secretário de Infraestrutura disse na reunião que estivemos aqui, que elas não seriam realizadas por ausência de recurso. Então, o meu requerimento é no sentido de que, em primeiro lugar, que o Estado também considere como prioridade a conclusão dessas obras de drenagem, ou seja, a construção das cinco bacias, que ele utilize, inclusive, o recurso da Caixa Econômica Federal, e, para tanto, outro requerimento, que o Estado regularize a CND, que é a certidão negativa de débito, que é condição para que o Estado pegue os recursos que estão lá na Caixa Econômica Federal para a conclusão dessas obras. O outro, a outra questão que o senhor bem relatou, que as famílias lá reclamaram, e com razão, é que não teve reajuste do benefício do auxílio moradia. Então, a proposta, inclusive obedecendo a legislação, legislações municipais, é de que o Estado faça a correção, porque, se não, certamente serão despejadas pelos proprietários, e nós teremos um problema social. Então, também que o Estado promova o reajuste do valor, do benefício, das famílias que têm origem nessa desapropriação do córrego ferrugem. Então, senhor presidente, são um, dois, três, quatro requerimentos que eu faço a proposta. Muito obrigada e parabéns pelo relatório. Muito obrigado, deputada Marília. Eu acho que foi uma visita técnica muito importante para a comissão, atendendo o seu requerimento, e para essa comissão de infraestrutura, que nós tivemos a oportunidade de ver de perto o que está acontecendo em contagem. E o que mais me deixou preocupado é saber que, há dez anos, de dez anos para cá, de dez anos para cá, Cleitinho, passaram quatro governadores, quatro, e essas coisas não andam. E acredito que o último governador ainda deixou o Estado ainda com esse problema com o CND, que é lamentável. E aí você fica na expectativa que não consegue resolver as questões dos empréstimos porque o Estado está com o nome no CADIN, vamos pensar assim, está com o nome no SPC, se for pensar pessoa física. Então, é muito triste. E aí, o Estado, nesses dez anos, já gastou 30 milhões de Bolsa Aluguel. 30 milhões é mais do que a contrapartida que o Estado tinha que dar nesses dez anos. Então, você vê a falta de planejamento que o poder público tem, sabe, e com essa falta de planejamento você prejudica as pessoas, você prejudica o Estado, você endivida o Estado, porque esses apartamentos, deputado, já era para estar prontos, era há muito tempo. E se tivesse na mão da iniciativa privada, isso teria ficado pronto em dois, três anos, no máximo. Em 2012, isso já estava pronto, porque o recurso está lá na caixa e a população sem saber. Aí, agora, quer dizer, para o Estado que gasta três milhões, ele vai ter que corrigir a Bolsa Aluguel ainda, ele vai gastar um pouco mais daqui uns dias, porque ele vai ter que fazer isso. Logo depois daquele encontro, eu já pedi uma audiência com o secretário, com o secretário de Infraestrutura, para também tratar desse assunto. Estou aguardando o retorno dele para que a gente pudesse tratar desse assunto. Eu sei que as questões jurídicas não permitem esse desmembramento do contrato para que a cidade, não só Contag, qualquer outra cidade, assuma esse tipo de compromisso. Então, o Estado realmente terá que assumir. E, quando você vê aqueles apartamentos quase prontos, mas que não estão prontos, então, estão ali à mercê de uma invasão, que tudo pode acontecer o mais rápido, pode acontecer de forma rápida e talvez depois tenha muita dificuldade para fazer isso, como fizeram lá no Fonte Grande, destruir os apartamentos todos, que estavam quase prontos. Nós temos também lá a obra do Ferruge que nós vemos as ferragens tudo perdendo, tudo sendo deteriorado. aí, quando for fazer de novo, realmente o custo vai ser muito alto. Então, eu acho que nós temos que, através dos seus requerimentos, que a gente cobre, essa comissão possa, de fato, cobrar do Estado, cobrar da Secretaria, para que ela tenha o empenho necessário para que essas obras de contagem sejam retomadas, sabe? Porque, hoje, é jogar dinheiro público no ralo. O que está acontecendo em contagem é isso. E não é pouco dinheiro, não, é muito dinheiro. Então, é isso. mas eu quero ressaltar aqui essa visita, a importância desse trabalho, que essa comissão teve a oportunidade de participar. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir resgatar novamente essas obras que estão paradas no Estado de Minas Gerais. Indagos parlamentares, se mais alguém quer fazer uso da palavra, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.